As condições não vão parar O trabalhar de Deus Eu vim pra te lembrar Mesmo você não vendo nada O teu Deus trabalha Pode descansar Esse momento não consegue Apagar a história Que Ele escreveu Pode estar tudo em silêncio Ele está fazendo O sonho não morreu Tudo mostra ao contrário Mas esse teu quadro Vai ter que mudar Não foi qualquer um quem falou Esse lugar falhou E manda te avisar Esse momento não é nada Ele não apaga A história que vem por aí Não olhe para as condições Amplie sua visão Não é pra desistir Ainda tá de pé Pode anotar pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar E eu vim pra dizer Que ainda tá de pé E quem até pensou que era o teu final Vai instalar no teu momento triunfal Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus quem cuida de você Tudo mostra ao contrário Mas esse teu quadro vai ter que mudar E não foi qualquer um quem falou Esse nunca falhou E manda te avisar Esse momento não é nada Esse momento não é nada Ele não apaga A história que vem por aí Não olhe para as condições Amplie sua visão Não é pra desistir Ainda tá de pé Pode anotar pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar E eu vim pra dizer Que ainda tá de pé E quem até pensou que era o teu final Vai instalar no teu momento triunfal Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus quem cuida de você Ainda tá de pé Pode anotar pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar Eu vim pra dizer Que ainda tá de pé E quem até pensou que era o teu final Vai instalar no teu momento triunfal Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus quem cuida de você Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus quem cuida de você É ae Amém